Chegou aqui no desembarque, agora vai recolher pra garagem. Aquele G7 ali ó, ele chegou aqui, mas tá indo pra garagem. Fala galera, tudo bem com vocês? Sou a Paixão, criador de conteúdo do Paixabanzo. Hoje a Paixão pelo ônibus é o Kenos Móveis. Chegou aquele... Lá no fundo da Little Bus, aqui pra Sorocaba. Temos esse Dream Bus da Nordeste, Expresso Nordeste. Foz do Iguaçu, São Paulo. É o compromisso dele. Temos mais este aqui na área de desembarque em Sorocaba. Aqui ó, Irizar I6S. 26011, Campinas, Sorocaba. Foi o compromisso dele e eu faço Covid. Já que a Paixão pelo ônibus é o Kenos Móveis. Vamos comigo nessa movimentação aqui em Sorocaba. Passando ali aquele G7 ali ó. Ele chegou aqui, mas tá indo pra garagem. BH São Paulo, BH Sorocaba. Sorocaba foi o compromisso dele. Se preparando ali pra sair o Nordeste ali. O 60, 170. Na linha Foz, São Paulo. Pilotando uma água. São 9h20 da manhã. Se ajeitando aqui. O Irizar também aqui. Se preparando pra sair também. Vai sair primeiro. E vamos com o Nordeste aqui ó. E vamos com o Nordeste aqui ó. New Road da Lidabas 13059. Chegou aqui no desembarque, agora vai recolher pra garagem. Buscar no Instabust 360 forte aqui na São Paulo, Sorocaba. Chegaram aqui dois. Irizar da Drospen. 42010 São Paulo. O Itararé. E o 43030 Campinas. Para Curitiba. Esse carro aqui já. Linha maior. Mais longa. Carro trocado. Da Expresso. Trospen. Já tá estacionado ali o 10h30. Carreira. Sorocaba. São Paulo. Chegou agora e a pouco lá. No desembarque. Já vai se preparando pro embarque. O 721 543. Também buscar Vistabust 360. Vai iniciando sua viagem aqui na Sorocaba. Pra São Paulo. Saída daqui às nove e meia da manhã. em Sorocaba. E Sorocaba. Rumo a capital paulista. Boa viagem, Miguel. Valeu. Valeu. Salve. Salve. Salve do chofer. Tô gripado aqui galera. Um mês a viagem marcada. Eu fico gripado no dia. Seu Globo não mostra. O carro é a sua viagem marcada. Embarques efetuados aqui na São Paulo Itararé. Na Expresso Trospen. 42010 Irizar. E6. Toco Boa viagem, Bigô Sobe do Ford Ferry aqui Ah, uma situaçãozinha ainda Embarque ainda O motor é um pouco puto Mas faz parte Ele fica puto Iriza 26S Da Transpain 42010 é o perfixo dele Vai virar pra direita Que ele vai no sentido Itaputininga O Campinas Curitiba Com a Transpain Vai saindo aqui Passando aqui em Sorocaba Vai cortar aqui Todo o sul do estado São Paulo Vai entrar no Paraná Até Campinas 43030 Boa viagem, Bigô O salve aqui do chofer Aqui Em Sorocaba Aparentemente esse carro é um carro extra Não consegui consultar a informação dele Aparentemente é um carro extra Provavelmente chegando no começo da noite Lá em Curitiba Chegando em 5 G7 Aqui Meio da plataforma Aqui Filhando 15 137 Sorocaba São Paulo É o compromisso dele 14 114 Aqui da Cometa Aqui Sai das 9h45 Uma capital paulista G7 Cometa Ai Vou fazer foto Essas pinturas Aqui Tem esse São João Aqui Linha Da região Aqui Vamos dizer assim Seletiva Sorocaba Até Piedade Seria o compromisso dele Esse Preço amarelinho Aqui Na minha Da região Aqui Esse G7 Viagem E Tapetininga E Tapetininga Sorocaba Foi o compromisso dele Chegando no New G7 Ali da Cometa Para dar embarque Parece ser São Paulo 719 596 Marco Paulo Paradiso G7 7200 De Sorocaba Para São Paulo Via Castelo Branco Estou gostando Da Cometa Que parece que Está com muitos Letreiros Coríntios E destino Isso é bom demais Bom viagem Vivo Como é bonita Essa pintura Para piedade São João Serviço Metropolitano Aqui Caio Solar 8450 É o prefixo dele O Itapetininga Chegou agora A pouco Já deu embarque Vai de volta Para a cidade Para a cidade de Itapetininga Marco Polo Viagem 1050 Manobrando aqui Os busões Aqui Ele tinha parado Ele tinha parado aqui O 555 Vai parar lá Do outro lado Acho que Pelo que fiz Parou na plataforma Errada Chegou esse outro Aqui São Paulo Sorocaba O 721 1517 Daqui a pouco Ele volta Para a capital Paulista Tem esse viagem 1050 Aqui Da Rápido Luxo Campinas Destino Tatuí É o compromisso dele Salve aqui Do chofer Aqui Chegou De São Paulo Também Se buscar A gente estava As 360 Essa linha Está com força Com os buscar 721 550 É o prefixo Dele São 10 12 Aqui Basicamente Só cometa Temos 4 Cometa Na Linha de São Paulo Aqui Três buscar E um New G7 Daqui a pouco Sai todo mundo Estão esperando Os motoristas Estão esperando O horário Deles Aqui Esse Esses três Buscavieros De São Paulo Esse New G7 O turismo Vai sair daqui Acho que vai lá E volta Mais tarde Aqui para Sorocaba E um Rápido Luxo Campinas O Tatuí Aqui Que ainda Está guardando O seu horário De partida Olha o Todo mundo Da fila Aqui Entrou bastante Gente Muita gente Para viajar Para Tatuí Com a Rápido Luxo Comenta Se posicionando Aqui Para dar embarque Acredito eu Buscar vista Buscar vista bus 360 Enquanto isso Aqui Chega no Transpen São Paulo Para E Tararé Irizar I6 Da Transpen 43010 É o prefixo Dele Com esse Momento Aqui Eu vou Encerrando Essa parte Da monumentação Se é inscrito No canal Deixa aquele like Não é inscrito Se inscreva Ative as notificações Porque A paixão Pelo ônibus É o que nos move E uma pequena homenagem Aí Ó O Silvio Santos Eu não sei imitar nada Mas Soube a 5 minutos atrás Na morte Do Silvio Santos Hoje é sábado 17 De agosto De 2023 Essa data triste Mas Vambora Forte abraço E até a próxima